Santos Rabiscos em Beata Laura Vicunha Em 1891, nasce em Santiago, no Chile, a Beata Laura Vicunha. Filha de José Domingo e Mercedes, Laura tinha uma irmãzinha chamada Júlia Amanda. Naquele período, o Chile passava por uma guerra civil e os vicunhas começaram a ser perseguidos por questões políticas, obrigando a família de Laura a fugir para o sul do país. Quando Laura tinha apenas 3 anos, seu pai José Domingo faleceu. Com medo da perseguição política, Mercedes resolve fugir para a Argentina, buscando um lugar seguro para cuidar de suas meninas. Ao chegar na Argentina, Mercedes oferece seus serviços de costureira para tentar cuidar da casa. E assim, ela conhece Manuel Mora, um fazendeiro que se oferece para pagar os estudos de suas duas filhas, se ela o aceitasse como companheiro. Mercedes aceita, imaginando que Manuel poderia ser um bom homem. Assim, Laura e Júlia vão para o colégio das Salesianas, onde se desenvolve tanto seu intelecto quanto sua fé. Nesse colégio, Laura dá seus primeiros passos na fé, fazendo sua primeira comunhão e também fazendo-se filha de Maria, buscando imitar os gestos da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Laura se tornou uma excelente aluna e tinha uma devoção espiritual muito profunda, tendo um lema que seguia com rigor. Sofrer silenciosamente, sorrir sempre, nunca passe indiferente diante de ninguém, pois assim poderia levar a todos o amor de Cristo. Que exemplo de menina, hein? Os dias de estudo passaram e Laura retornou para sua mãe durante o período de férias. Durante suas férias, ela observou que o bom homem que Manuel Moura parecia ser, era mentira. Ele era agressivo com sua mãe, e Laura percebeu o quão distante sua mãe se encontrava de Deus. Isto a motivou a rezar todos os dias pela conversão de sua mãe e para que abandonasse Manuel Moura, oferecendo sua própria vida em troca desse milagre. Porém, Manuel começou a olhar com muita maldade para Laura e tentou atacá-la duas vezes, e percebendo resistência da menina, a agrediu violentamente. Que covarde! Quando foi embora, Laura partiu com o coração aflito por deixar sua mãe nas mãos daquele carrasco, que por vingança decidiu não mais pagar a escola das meninas. Porém, as irmãs salesianas permitiram que as filhas de Mercedes pudessem estudar na escola gratuitamente, e aquilo foi um alívio para o coração de Laura. Aliviada, Laura reiniciou os estudos, mas caiu doente do inverno que se iniciava. Preocupada, Mercedes deixa Manuel Moura e vai morar numa simples casinha, onde fica ao lado de Laura. Contudo, Manuel Moura vai atrás de Mercedes e a encontra com Laura, que estava acamada. Mais uma vez, o malvado homem maltrata Laura, a deixando mais próxima da morte. Assim que Manuel vai embora, Laura revela a sua mãe que há tempos atrás ofereceu sua vida para que ela se livrasse daquele terrível homem e que reencontrasse o caminho de Deus. Ao ouvir a mãe prometer voltar para o caminho de Cristo, Laura entrega sua vida dizendo Graças Jesus, graças Maria, adeus mamãe, agora morro contente. Em 1988, Laura Vicunha foi beatificada pelo Papa João Paulo II, tornando-se beata Laura Vicunha. Em 2013, ela se tornou um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude. Nunca passem indiferente diante de ninguém. Beata Laura Vicunha, rogar por nós. Deixe seu joinha e inscreva-se no canal. Viva o Cristo Rei! Viva o Cristo Rei! Viva o Cristo Rei! Viva o Cristo Rei! Viva o Cristo Rei!